Olha, 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 atenção. Olha, uma tela... Muito obrigado a você que está com a gente. A partir de agora, até duas horas, olha. Uma telespectadora de Mata Redonda mandou um vídeo para a nossa produção mostrando a situação da casa, que ela está toda crivada de bala. Solta aqui na tela. Olha aqui, olha o tiro, a marca do tiro. Tudo tiro aqui, olha. Tiro aqui, olha. Aqui o buraco do tiro também, olha. Está ligado, não? Aqui na parede, olha. Tudo marca de tiro, olha. Mostrar a porta que arrombaram, olha. Tiro aqui ainda, olha. Marca de tiro aqui, olha. A porta que arrombaram. O tiro que pegou aqui, olha. O tiro. Está vendo? Ah, o tiro varou, pegou o ventilador, aqui, olha. E o negócio da cadeira aqui, olha. O tiro, está vendo? E a gente estava tudo na sala, a merda que fizeram na porta da frente. A desgraceira. O tiro varou até a cadeira, parceiro, olha. Olha isso, olha. Aqui no chão foi muito tiro, pô. Foi tiro. Arrombaram o portão ali da frente. Portão ali, arrombaram. Por que os tiros nessa casa, hein? Betinho está ao vivo. Foi agora de manhã, Alhandra, onde mataram o filho do vereador. O filho do vereador estava nessa casa? É isso que eu quero saber. Ô, Betinho. Betinho, você conversou com o pai dele? O vereador de Alhandra? O pai dele está por aí? O pai dele é vereador e é policial militar. Está afastado das funções de policiais porque é vereador. Betinho, você falou com o pai dele? A vítima estava nessa casa que meteram bala, derrubaram a porta. Conta aí pra gente, Betinho. Cidade em ação. Então, Sambuca, voltei a falar ao vivo aqui, diretamente de Mata Redonda, distrito de Alhandra. Estava até observando aqui o vídeo, esse vídeo aí que foi exibido. Estou procurando essa casa que aparece nesse vídeo aí. Na verdade, eu estou suspeitando que se trata de uma casa que está ali depois do pessoal. Varia ali, Frel. Tem um poste ali, pode ser aquela casa, mas não dá pra confirmar. Em relação à vítima estar nessa casa, também não dá pra saber, porque ele estava na motocicleta e aparentemente, a posição que ele caiu aqui, ele estava pilotando a motocicleta quando foi adigido por esses tiros e acabou caindo aqui no local. Dá pra ver ali que o Sargento Uval, como é conhecido o vereador, ele não quer falar. Eu chamei ele aqui, ele virou o rosto. Está bastante desolado com a situação toda, até porque o filho dele acabou de ser assassinado. Chamei ele aqui pra falar nada. Guardação da Polícia Militar também não se aproximou da gente. Em nenhum momento pra gente conversar, nem pra trazer informações. E o delegado, o delegado Marcelo Dior, está conversando ali agora, nesse momento, com o pai da vítima. Ou seja, aqui só a população que repostou informações aqui em off, que estão desesperados com toda a situação, a cinemática, a dinâmica de crime que aconteceu aqui, mais uma vez, em Mata Redonda. Informação só do primeiro nome da vítima. Bem complicado aqui de informação, inclusive, tanto da Polícia Militar e até mesmo, pelo menos, a equipe que está aqui da Polícia Civil. Lembrando que a gente tem uma parceria muito grande com os policiais civis. Doutor Hugo Helder, um grande parceiro da imprensa paraibana, sempre passando informações, sempre ajudando a gente, com falas, com sonoras. E aí, claro, a gente faz o nosso trabalho de informar com o que a gente tem. Em relação a esse vídeo dessa casa, ainda não dá pra saber, porque a dinâmica aqui, na verdade, não se trata até então de uma pessoa que foi arrancada dentro da casa. O que se sabe é de que indivíduos, possivelmente perseguindo o Kelvin, chegaram aqui neste ponto, atiraram várias vezes, tanto é que tem tiros numa casa, mas não é semelhante a essa desse vídeo. O Erivelto vai mostrar aqui agora essa marca de tiro que está aqui na parede. E aí, denota que os indivíduos vieram atirando enquanto a vítima estava pilotando a motocicleta, tanto é que caiu na posição para pilotar, ou seja, estava pilotando o veículo. Dá pra notar aqui, vem cá, Erivelto, rapidinho, que tem um pedaço de isopor aqui no chão que tem um pingo de sangue. Mas já aqui fora do isolamento, já aqui em outro ponto, e aí, obviamente, não dá pra saber se é da vítima, não dá pra saber se é da mesma situação. Eu vou tentar até, Samuca, ir pra outro lado aqui, pra tentar achar este local exato onde foi gravado aí esses tiros que deveriam, ou pelo menos atingiram, esta casa, porque até então, a minha suspeita é que se trata da casa que já está dentro do isolamento aqui da área de crime, ou seja, a gente não tem acesso ao local, só parentes nesse momento, que é o pai, inclusive, do Sargento Valko, que está no local, junto ao delegado e a guarnição da polícia militar que atua aqui na cidade de Alhandra. Vou tentar rodear daqui a pouco, vou tentar chegar nesse local, nesta casa, pra mostrar essas marcas desses tiros aí nessa residência. Então, Samuca, essas são as informações que a gente tem sobre esse fato. Lamentar, obviamente, mais um crime de homicídio que acontece na Paraíba e aguardar todo o procedimento investigativo que vai ser realizado através aí da polícia civil. Eu volto contigo. A foto aqui da vítima, do filho do vereador, porque Lima está chamando, vem com Lima, Lima está em outro ponto aí, tem outra confusão com Lima. Olha, cadê a foto do filho do vereador, da vítima? A foto aqui, olha, a foto dele, essa é a foto dele, o jovem. O pai dele é vereador, Betinho disse que o pai não quis falar ainda até agora. O pai dele não quis falar, está lá transtornado com muita razão, né? Uma hora dessa, a hora do almoço, deveria até, quem sabe, a mãe dele, a família está esperando aí pra almoçar, comer aquele pratinho de feijão ali em Alhandra, Mata Redonda, de repente recebe a notícia aí, não dá nem vontade mais de almoçar, é ou não é? E o pai está lá transtornado. Vai ser investigado. Por que mataram? Foi bala com força. E deram pra matar mesmo. Por quê? Tinha algum envolvimento? Ou não tinha? Por conta de política? Por conta do pai, que é um policial e é vereador, ou não tem nada a ver, não é? Então só a polícia civil pra investigar, pra investigar. Se o pai dele quiser falar, o vereador tem um espaço aqui pra falar, pra dizer alguma coisa. Então vai ser ouvido pelo delegado, né? Pela polícia civil. Pela polícia civil. Obrigado.